A semana começa com predominância do sol e céu limpo em quase todo o estado. As nuvens serão escassas por todo o dia, marcando presença apenas na serra. Além disso, o sol também vai fazer as temperaturas subirem, gerando uma tarde bastante agradável. Em Porto Alegre, a mínima foi de 11 graus esta manhã, mas à tarde os termômetros chegam a 24 graus. Mesma condição em Uruguaiana, onde a temperatura também varia entre 11 e 24. Em Vacaria, a mínima fica em 6 e a máxima esta tarde chega a 22 graus. Passo Fundo é o município mais importante do Norte Gaúcho. Com localização privilegiada, a cidade atrai pessoas de todo o país para aqui, trabalhar e viver. Com uma população de 198.799 habitantes, Passo Fundo é essencialmente urbana, com 97% da população vivendo na cidade e apenas 3% na zona rural. O município é a sexta economia do estado, segundo o último levantamento do PIB nominal das cidades gaúchas, referente ao levantamento de 2016. O setor de serviços é destaque com participação superior a 60% na composição do indicador. Nos últimos anos, houve uma mudança significativa na matriz econômica. Desde 1995, 1996 para frente, essa matriz produtiva se modificou, se diversificou muito os negócios em Passo Fundo. Já não se dependia mais da agricultura, de modo que, independente de quebras de safras hoje na região, Passo Fundo continua crescendo, especialmente o setor serviços. Quero dizer a vocês que, por exemplo, na década de 80, os serviços representavam em Passo Fundo em torno de 55%, 60% do PIB. Hoje estão representando 82%. O desafio para o poder público é buscar novos negócios em tempos difíceis, como esse que estamos passando. Nós valorizamos várias questões que são levadas em consideração, desde qualificação de mão de obra, um ambiente que facilita o empreendedorismo, a atração de empresas de fora, o fortalecimento da economia e das condições necessárias para que aqui estão empreendendo possam aumentar as suas linhas produtivas ou aumentarem as suas empresas, com isso gerando emprego e renda aqui na cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto